Fala galera, é nóis aqui de novo, então quero mostrar pra vocês aqui um lugar que eu frequento aqui nos feriados, final de semana, que eu quero vir, entendeu? Descansar, eu venho aqui ó, é o camping, olha, camping, da hora, bem pertinho da praia, praia aqui do outro lado, mostrar um pouquinho pra vocês aqui, do nosso acampamento, aqui ó, que legal, olha, olha aquele motorhome, que lindo, novinho, grande, aqui ó, aqui ó, aqui a nossa barraquinha, deixa eu mostrar pra vocês, aqui ó, essa barraquinha de acampamento, ó, vamos aqui ó, mostrar pra vocês, aqui ó, traz as bicicletas, traz patins, traz tudo, churrasqueira, televisão, aqui ó, deixa eu mostrar um pouco pra vocês a bagunça aqui ó, aqui tá as meninas ali ó, descansando, entendeu? A gente traz a televisão, traz tudo, e a gente fica aqui, nós vamos arrumar ele, entendeu? Olha lá ó, tem dois quartos ó, entendeu? Muito bacana, a praia é bem pertinho ó, atravessou a rua, atravessou a rua, já tá na praia, aqui é muito bacana, muito gostoso, é isso aí pessoal. Fala galera, beleza? Tô aqui curtindo uma praia aqui, ouvindo uma musiquinha, tomando uma cerveja gelada, tomar aqui em Paraty, paraíso brasileiro, por enquanto, é isso, vou dar esse vídeo aqui pra vocês, vou ficar aqui aqui, ó, que está na hora, lugar bacana, mas são, aí ó, tem uma gelatinha aqui de boa, é isso, até o próximo aí.